Música Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado E achei Quem eu tanto procurava Quem eu tanto procurava Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa 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 Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Mas não quero ter você Que canto mais você me abraça Que canto mais você me abraça Pode o mundo transformar Pode o mundo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim É por você que canto mais É por você que canto mais Não me conta mais Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos Você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem me errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querer te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo o nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos Estou sentindo que aos poucos Você vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem me errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querer te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Uma luz azul tocou Meu peito outra vez Mas meu coração Lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão De novo me tocar E molhar de solidão O sol do meu olhar Se é amor não sei 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 Nunca mais eu quis ouvir O som da sua voz Mais um sentimento Mais um sentimento lindo Eu não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros passos E sei que encontrei E sei que encontrei Eu não sei se é amor não sei Eu não sei se é amor 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 não sei Não sei se é amor não sei Não sei se é amor não sei Se é amor não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Meu coração só faz loucuras, se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura, mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino, desprotegido tão carente Gosta de quem não gosta dele, e de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo, me vestir de outra maneira Militar dos meus segredos, dos meus sonhos, dos meus meios Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo, às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino, desprotegido tão carente Gosta de quem não gosta dele, e de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo, e me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos, dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo, às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vem e que passam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo, às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor O mim acabou Sempre fingir Nada fingir Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo de contar E seu amor O mim acabou Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração descobri Você deve estar Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar E seu amor O mim acabou Sempre fingir Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar Na hora de amar Incessível Incessível Eu vou te amar Você é incessível Eu vou te amar Incessível Eu vou te amar 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 A noite Paixão e ternura Os corpos rolando Na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um pisca de olhos Tomou conto de mim E assim Ela entrou de uma vez Desse perigo O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Briga com o mundo O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Brisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Briga com o mundo Aborrecer na solidão Briga com o mundo 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 de amor na boate azul, mas é que quando a noite faz-se a colisão do farão da autora, os integrantes da vida no topo foram dormir, e a dama da noite estava comigo, a nem foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair, sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul, eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor na noite na boate azul, mas é que quando a noite vai, se agonizando o farão da aurora, os integrantes da vida no topo foram dormir, e a dama da noite estava comigo, a nem foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair, sair de que jeito, se nem sei eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a flor na noite O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição são coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz no mundo das rimas e provas, eu sempre dei provas das coisas que fiz por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão o destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração a porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar é a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar é a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar a gente tem que conversar e pôr as coisas no lugar um amor que é tão bonito bem maior que o infinito nunca pode acabar o seu orgulho é tão cruel tem gosto amargo feito fé desde que a gente se separou já não sei nem quem eu sou vou perdido pela rua eito cão sem dono perdido no abandono implorando teu carinho sem seu amor me sinto uma criança mas não perco a esperança sei que um dia vai me amar me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você não é amor de carnaval o meu amor é real você tem que entender me dê uma chance de explicar que sem você não sei viver eu te quero aqui por perto tô de coração aberto tô querendo amar você o seu orgulho é tão cruel o seu orgulho é tão cruel tem gosto amargo feito fé desde que a gente se separou já não sei nem quem eu sou tô perdido pelas ruas feito cão sem dono pedido no abandono implorando teu carinho sem seu amor me sinto uma criança mas não perco a esperança sei que um dia eu vou te amar me dê uma chance de explicar o quanto eu amo você não é amor de carnaval o meu amor é real você tem que entender me dê uma chance de explicar me diz como vai ficar se eu vejo o desejo que eu sinto tudo aqui lembra a você me diz como vai ficar ver suas coisas espalhadas pela sala como é que eu vou fazer me diz como vai ficar se o gosto e o cheiro do teu corpo tá em tudo pelo ar se a música que antes tocava tá de novo a tocar não tem jeito penso até seus efeitos e o meu medo me faz lembrar oh esse amor me devora e desgrama meu peito me deixa retado e cheio de medo todo apavorado pensando no que vai dar ah esse amor é paixão é um trem fora de hora é uma situação que não tem quem dê conta é pau pra dar imploro e do que bate e desmonta me diz como vai ficar se o beijo e o beijo se o beijo e o desejo que eu sinto tudo aqui lembra a você me diz como vai ficar ver suas coisas espalhadas pela sala como é que eu vou fazer me diz como vai ficar se o gosto e o cheiro do teu corpo tá em tudo pelo ar se a música que antes tocava tá de novo a tocar não tem jeito penso até seus efeitos e o meu medo me faz lembrar oh esse amor me devora e desgrama meu peito me deixa retado e cheio de medo todo apavorado pensando no que vai dar ah esse amor é paixão é um trem fora de hora é uma situação que não tem quem dê conta é pau pra dar imploro e do que bate e desmonta como é que pode ficar Uma coisa boa, após tanto tempo, ferir-me assim Ela foi embora, levou suas coisas, fazendo questão de esquecer de mim Até a toalha, tirou do banheiro, enxovou o inteiro E peça por peça, levou a samambaia, a escova de dente No portão pra fora, saiu sorridente, deixando somente, o que não interessa E se não bastasse a saudade louca, no meu guarda-roupa, hoje eu tenho mexer Uma pequena agulha, com um resto de linha, aí tão sozinha, desligar você Me feriu tão forte, mais que um cunhal, apesar de ser insignificante Aquela agulhinha me feriu bastante E eu que já estava quase me esquecendo, hoje estou sofrendo bem mais do que antes E se não bastasse a saudade louca, no meu guarda-roupa, hoje eu tenho mexer Uma pequena agulha, com um resto de linha, ali tão sozinha, desligar você Me feriu tão forte, mais que um cunhal, apesar de ser insignificante Aquela agulhinha me feriu bastante, e eu que já estava quase me esquecendo Hoje estou sofrendo bem mais do que antes Sinto a noite fria, estou invazia sem o teu calor Vejo azulado, o céu estrelado, cheio de esplendor Vejo a lua cheia, que no céu vagueia, tem lenta jornada E eu solitário, subindo o calvão da vida cansada Se a felicidade retornar um dia E afastar de mim, a melancolia Voltaria a ser feliz como agora Volte meu amor, para mim agora Se a felicidade retornar um dia voltasse E afastar de mim, apagar de mim, a melancolia Volte meu amor, para mim agora Volte meu amor, para mim agora Zé Simão era um menino pobre Era cego já de nascença Tinha ódio de ter pouca sorte E orgulho de não ter crença Filho adotivo de Dona Rosa Cozinheira numa pensão Nega velha tão corajosa E no peito só coração Ai, ai, ai A gente quando é criança Ai, ai, não tem cor É tudo irmão Toda noite lá no barraco Dona Rosa explicava ao Zé Que a sorte não ajuda os fracos E que o pobre tem que ter fé Mas enquanto Rosa rezava Pedindo a Deus solução O Zé só estuprava No inferno da escuridão Ai, ai, ai Milagre não há conversão Ai, sem ter fé e sem perdão Na noite escura de agosto Quem sabe Deus cochilou Um travesseiro assassino A sua mãe suporcou A vida foi se apagando Voando num vagalume E Dona Rosa morreu Sem reação Sem queijo Sem reação Ai, ai, ai A rosa depois que morre Ainda dá o seu perfume Um doutor avisa o rapaz Melhor a gente correr Que os olhos da Dona Rosa Ela doou a você Zé Simão agora já enxerga Pode até caminhar sozinho Mas jamais chegará ao céu Só ela sabia o caminho Ai, ai, ai A rosa que adota um filho Ai, ai, ai É rosa que não tem espinho Ai, ai, ai A rosa que adota um filho Ai, ai, ai É rosa que não tem espinho Só ela também Só ela também A rosa que adota uma Não tem espinho